Ei Natan, espera só apertar esse baseado aqui Depois você lança essa que eu quero ver essa aqui na onda Mas eu chamo de amor, traz eu chamo de minha preta Pra não confundir o nome delas lá na treta Elas mexem no meu guarda-roupa, elas mexem na minha gaveta Se tem camisinha é porque vai ter buceta Elas mexem no meu guarda-roupa, elas mexem na minha gaveta Se achar calcinha com certeza vai dar treta Jonathan Silva, o pai dela faz ela bater cabeça O Natan é faixa preta e faz ela brigar no baile É os comedores das partes da Savace É os comedores das partes da Savace Elas fumam só, skunk na blanche de chocolate, pina postrar Ficante e pede que o bonde bate Os comedores das partes da Savace Os comedores das partes da Savace A Rua Buriti está com ciúme O que nós vai fazer? A do Belvedere está com ciúme O que nós vai fazer? Vê o dia certinho pro Natan e te comer Vê o dia certinho pro Natan e te comer A do Belvedere está com ciúme O que nós vai fazer? A do Buriti está com ciúme O que nós vai fazer? Vê o dia certinho pro Jonathan Silva e te comer Vê o dia certinho pro pai dela e te comer? Jonathan Silva o pai dela faz ela bater cabeça O Natan é faixa preta e faz ela brigar no baile É os comedores das partes da Savace É os comedores das partes da Savace Elas fumam só, skunk na blanche de chocolate, pina postrar Ficante e pede que o bonde bate Os comedores das partes da Savace Os comedores das partes da Savace